Olá, salve Maria Imaculada! Você está no canal Bruna Gutz, tá? E se você chegou até aqui, é porque você ainda tem alguma dúvida sobre a consagração, né? E olha, eu vou te dizer uma coisa, a consagração mudou completamente a minha vida. É uma escola de santidade pela qual vários santos passaram, né? Então, nesse vídeo, eu vim trazer aqui pra vocês 40 perguntas que eu recebi lá no meu Instagram pra poder te ajudar a se decidir, então, de uma vez por todas, a se consagrar. Então, se você quer saber quais são essas dúvidas, vem comigo! Como levar a consagração durante o dia a dia? Olha, essa é uma pergunta que eu recebo muitas vezes e, da maneira mais simples, eu vou te responder. Buscando viver habitualmente na presença de Nossa Senhora. Quando formos renovar, precisamos participar de formações? Olha, São Luís no Tratado nos ensina, né? Que nós devemos renovar pelo menos uma vez por ano na mesma data. E é lógico que nós precisamos sempre estar buscando formação, né? Não somente quando você vai renovar, mas é uma vida inteira, né? Buscando conhecer São... João Paulo II tinha este livro como livro de cabeceira. Então, nós temos que nos dedicar, né? Não como uma obrigação, mas por amor, buscando conhecer. Olha, eu conheço pessoas que se consagraram e que ficaram cinco anos, até mais tempo, sem renovar. Tá, e o que eu faço, né? Se eu me consagrei em maio e eu já tô quase no final do ano, ou já passou maio, eu vou esperar até o próximo maio, né? Até o próximo mês de maio pra me consagrar? Não, renove o quanto antes e depois, né? Seja fiel ali, todo mês de maio, renovar, tá bom? Eu preciso sentir chamado para a consagração? Não, não, não. Você precisa se sentir chamado a buscar a santidade, né? Então, se decidir e se consagrar, né? Não espere chegar um sinal do céu, descer um anjo e te falar, oh, se consagre, né? Se você precisa desse sinal, saiba, o sinal é esse vídeo. Se você chegou até aqui, é porque você precisa se consagrar, tá bom? Como perder o medo de se consagrar e depois não conseguir viver essa consagração? Gente, o inimigo coloca esse medo no nosso coração, porque ele não quer que você se consagre. Ele sabe o poder que vai ter na sua vida, né? A consagração. Então, o que eu costumo responder? Se você tem medo de se consagrar, você nem deveria comungar, você nem deveria receber Jesus na comunhão, na Sagrada Eucaristia, porque não existe nada mais sagrado, mais importante do que Jesus Cristo, né? Na Eucaristia. Então, deseje buscar a santidade e se consagre. Estou terminando de ler o tratado, mas vou me consagrar em novembro. Tem problema? Olha, o problema que eu vejo é o seguinte, de hoje até novembro, muita coisa pode acontecer, né? Eu estou aqui hoje, eu não sei se amanhã eu estarei. Então, o que eu posso te aconselhar? Se consagre o quanto antes, né? Se você está esperando a data de Nossa Senhora das Graças, por exemplo, né? Que é dia 27 de novembro, eu sou muito devota à Nossa Senhora das Graças, mas eu me consagrei em fevereiro. Nossa Senhora de Lourdes, por quê? Foi quando eu conheci o tratado, eu li, me preparei, me consagrei. Não tenho por que ficar esperando. Então, escolha uma data próxima e se consagre, tá bom? Onde tenho que usar a corrente? No tratado, São Luís nos ensina. Em três lugares, ele fala, no pulso, no tornozelo ou na cintura, né? O mais comum é no pulso. Precisa que alguém assine ou eu mesma posso assinar? Aqui a pessoa está perguntando sobre a fórmula de consagração. No tratado, São Luís nos ensina que nós devemos assinar, né? No mesmo dia que nós recitarmos a fórmula, então nós vamos assinar. Por que isso? Porque é algo entre eu e Deus, né? Muitas pessoas pedem a assinatura de alguém como testemunha. Ok, mas o mais importante é o seu compromisso com Deus, né? Ninguém vai poder fazer nada por você, né? As pessoas podem rezar, interceder, mas a sua decisão é o que importa. O que devemos deixar de fazer como consagrados? Olha, essa pergunta é engraçada, porque a pessoa acha que, né? Quando se consagra, né? Se torna algo tal, sou diferente de todo mundo. Não! Então, os consagrados devem viver como todo católico já deveria viver, né? Porque a consagração é a renovação perfeita das promessas do batismo, onde nós renunciamos ao mal e escolhemos ser inteiramente de Cristo. Então, o que um consagrado deve deixar de fazer? Deve deixar de pecar, né? O que todos os santos fizeram, lutaram até o fim, né? Buscando a santidade, né? Rejeitando as coisas do mundo, o pecado. É isso, fugir do pecado. Quanto tempo dura o processo para se consagrar? Olha, gente, não ache que você precisa ficar um ano, dois anos, três anos. Tem gente que eu conheço que está mais de quatro anos se preparando para se consagrar e nunca acha que está pronto. Eu li o tratado em dezembro, novembro, dezembro de 2016, me consagrei em fevereiro de 2017. Fazem três anos que eu sou consagrada e quanta coisa já mudou, sabe? Porque eu tive aquela decisão lá atrás. Eu tinha o conhecimento que eu tinha hoje? Não tinha, mas eu dei o meu melhor e me consagrei. Não fiquei esperando, né? Esperando, preparando, preparando. Não! A consagração é para aqueles que desejam ser santos, não para os perfeitos. Entenda isso. Então, se prepare e se consagre. Não tem que ter um tempo específico para se preparar e tal. Não! É o tempo suficiente para você entender qual é a essência disso. E pronto! A cadeia. Pode colocar no braço apenas quem é consagrado? Olha, essa pergunta eu já recebi algumas vezes. Porque a pessoa começa a se preparar e ela, às vezes, compra a cadeia e ela já quer usar. Ela já fica ansiosa para usar. Mas o que eu falo? Espere! Espere! Por quê? Geralmente, as pessoas se conhecem, se cumprimentam com salve Maria, quando vem alguém usando a cadeia. Então, ao meu ver, não faz sentido você usar antes, tá bom? Espere! Tenha paciência! Consagrado pode tomar bebida alcoólica socialmente? Olha só! Se isso não te levar a pecar, sabe? A gente tem que ter muito bom senso e equilíbrio. Buscar a virtude da temperança em todas as coisas. Se na sua casa tem alguém que enfrenta esse problema do alcoolismo, você não vai beber perto dessa pessoa. Então, assim, a gente tem que ter bom senso em todas as coisas. Se isso não te levar a pecar, ok! Certo? Então, bom senso aí. Quem consagra e nunca mais renova, continua consagrado? Sim! Uma vez consagrado, para sempre consagrado. Então, o que a pessoa tem que fazer? Tomar vergonha na cara e renovar, né? Porque Nossa Senhora, ela nos acompanha. Ela está conosco, mesmo que a gente não renove. A gente só vai deixar de colher os frutos da consagração. Aí está a diferença, né? Quando eu estou ali buscando, renovando, fazendo a minha parte, eu vou ver concretamente os sinais, eu vou tocar nesses sinais do céu na minha vida, né? Colhendo os frutos dessa vivência. Agora, se eu não renovo, a minha vida vai continuar sendo a mesma. Não é que Nossa Senhora vai me abandonar. Não! Ela vai estar ali sempre, esperando que eu volte. Então, não perde mais tempo. Depois que eu ler o tratado, o que eu faço? Você deve escolher uma data, né? Que você vai se consagrar. E depois, contar 30 dias antes e iniciar os exercícios espirituais. Tá bom? Estou com vontade de fazer, mas ainda não entendi exatamente o que assumimos. Olha, a consagração, segundo o método de São Luís, ela é completa. Por quê? Nós entregamos tudo. Tudo. Tudo que nós somos, tudo que nós temos. Todos os nossos bens espirituais passados, presentes e futuros, né? Então, tudo. Você entrega tudo. E se decide ser inteiramente de Cristo. Certo? Basicamente, é isso. Caso o padre da minha cidade não aceite a consagração, o que eu faço? Se consagre mesmo assim. Por quê? O padre, pode ser que ele não conheça, sabe? Ele não sabe da consagração. Só que a consagração é aprovada pela Santa Igreja. São João Paulo II foi consagrado, aprovou a consagração. Quantos santos viveram essa consagração? Ou seja, ela já foi testada e aprovada. Então, no silêncio, se consagre. Muitas vezes a pessoa fala assim. Ah, eu tenho que conversar com o padre para ver se eu posso me consagrar. Não! Não converse com o padre. Se decida e se consagre. A consagração, gente, ela não é um sacramento. É diferente. Se for um sacramento, você precisa, logicamente, fazer um curso. Se preparar dentro das normas da sua paróquia e tudo. Mas a consagração, não. É uma decisão sua com Deus. Entenda isso. Essa daqui é engraçada. Sou muito intensa na minha vida. E, às vezes, acabo esfriando na devoção. O que eu faço? Continue seguindo o seu caminho, né? Olha, nem sempre a gente vai estar com vontade de rezar. Não é sempre, sabe? Então, a gente tem que entender o seguinte. A consagração, ela não é sentimento. Ela é uma decisão que você toma. Então, reze o terço todos os dias, né? Se você já reza o terço, passe a rezar o rosário. Busque fazer a sua parte. Dê prioridade às coisas de Deus. E você vai colher os frutos dessa devoção. Tá bom? Precisa ser também, necessariamente, o padre ou o diácono para assinar a fórmula? Não. Muitas vezes a pessoa acha que a consagração só vai ser válida se um padre ou um diácono assinar. Não. Vai ser válida se você assinar. Você colocou ali a sua assinatura. Você leu aquela fórmula e se comprometeu. Né? Aí, já está valendo, tá bom? Quais orações devemos rezar diariamente? No tratado, São Luís nos coloca as práticas exteriores e as interiores particulares dessa devoção. As orações são as seguintes. Rezar o terço todos os dias, né? Rezar a coroinha de Nossa Senhora e a oração do Magnífica, né? Basicamente, são essas três orações. Pode assistir novela e escutar músicas? Olha, se aquilo te leva a pecar, você deve renunciar. Por quê? Na consagração, nós renunciamos ao mal, né? Então, pensa comigo. Você vai ficar ali assistindo algo que não está te acrescentando em nada, né? Um tempo precioso que você poderia estar lendo sobre a vida de algum santo, escutando alguma pregação, rezando, né? Ou convivendo com sua família, fazendo qualquer outra coisa. Então, coloque a mão na consciência. Olhe para Nossa Senhora. Ela já vai te dar a resposta. De todas as coisas, né? Do que eu posso, o que eu não posso. O que eu posso, o que eu não posso. A gente precisa sair disso e olhar para Nossa Senhora, né? Buscar a santidade. Então, gente, é isso. Vai além daquilo que pode ou não pode. É buscar com radicalidade as coisas do alto. Então, chega um momento que não cabem mais certas coisas na minha vida. Entende? Posso continuar com as novenas da Santa Teresinha? Como tudo é por meio de Maria, fico com receio. Olha só. Pode sim. Pode e deve. Nós precisamos entender uma coisa. Nós entregamos tudo, né? E tudo passa pelas mãos de Nossa Senhora. Mas, o que depende de nós, nós precisamos fazer, né? Imagina que você é dono de uma confeitaria e que você produz um bolo por dia para distribuir para os seus funcionários. Quando você se consagra, você vai continuar produzindo os bolos, fazendo as suas novenas, tendo a sua devoção a determinado santo, fazendo as suas orações, normalmente. Só que o bolo, quem vai distribuir é Nossa Senhora. Ela que vai enfeitar primeiro aquele bolo, né? E daí, ela vai distribuir da melhor maneira possível para quem mais precisa. Então, às vezes, você faz uma novena com uma intenção, né? Rezando por alguém. Ótimo! Pode fazer, né? Ou pedindo alguma graça para você mesma. Pode sim. Só que tenha a certeza que Nossa Senhora, ela sabe muito mais do que eu e do que você. Daquilo que nós precisamos. Do que aquela pessoa que você rezou precisa. Então, tenha a certeza que ela vai distribuir melhor, né? Ela nos ama, ela sabe do que nós precisamos. Gostaria de me consagrar esse ano, mas acho que não vai dar. O que eu posso fazer? Se prepare e se consagre. Dê um jeito. Dê um jeito, né? Tudo na vida é questão de prioridade. Se você colocar a consagração como prioridade, você vai conseguir e você vai se consagrar. Eu vivi amaziada por 15 anos. Agora, me casei na igreja. Posso me consagrar? Pode. Pode e deve sim se consagrar. Oferecimento do terço. Faz, não faz, se faz, como deve ser feito. São Luís, no tratado, ele nos ensina um método de rezar o Santo Rosário. Com as meditações, as meditações são lindas. Tem uma oração inicial, tem uma oração final. Aqui no meu canal no YouTube tem o Rosário completo. Eu vou deixar aqui em algum lugar para vocês clicarem, para vocês acompanharem, tá bom? Depois do tratado, quais livros devo ler? Olha, depois que eu me consagrei, o primeiro livro que eu li foi Um Apóstolo de Maria e da Cruz. É um livro maravilhoso que conta a história de São Luís. Vale muito a pena ler. E tem, olha, muitos livros lindos. Por exemplo, Glórias de Maria. Tem o Segredo do Santíssimo Rosário. Tem um outro lindo, Carta aos Amigos da Cruz, que é de São Luís também. Tem um outro livrinho fininho, que fala sobre a consagração também. Que é o Segredo de Maria. Então, tem muitos livros maravilhosos que você pode ler. Existe uma oração para ser feita antes da comunhão, para quem já é consagrada? Sim, existe uma oração. É uma oração de entrega. Uma oração simples que você faz. Sou todo vós e tudo que tenho vos pertence ao meu amável Jesus, por Maria, vossa Mãe Santíssima. É você se entregar verdadeiramente e pedir o coração de Nossa Senhora emprestado. Para poder receber dignamente o seu filho Jesus. Porque nós somos indignos, mas Nossa Senhora recebeu. Ela sabe como receber Jesus. Então, a gente pede Nossa Senhora. Mãe, querida, me empresta o seu coração, porque eu não sei como receber. Então, basicamente é isso. Lá no tratado você vai ver que tem várias orações, tem várias dicas de como fazer. Mas, coloque o seu coração e faça essa oração. Já vi pessoas andarem com um pequeno crucifixo na mão. É algo específico da consagração? Olha, no tratado, São Luís fala sobre os apóstolos dos últimos tempos. E ele fala o seguinte, eles andarão com o crucifixo na mão e o rosário na outra mão. Pode ser que seja por isso que essas pessoas usam o crucifixo. Os consagrados têm que ter um namoro de santidade? Sim, os consagrados e os não consagrados também. Todos devem ter um namoro de santidade, vivendo a castidade. Minha cadeia precisa ser abençoada novamente para a renovação? Não precisa. Se você já teve ela abençoada uma vez, está tudo certo. Como responder a pessoa que fala que não precisa da consagração? Olha, se a pessoa não quer ter ajuda para chegar até o céu, se ela não aceita, se ela acha que ela consegue sozinha, realmente, para essa pessoa, a consagração é desnecessária. Então, não dê ouvidos a esses questionamentos, né? Se decida e se consagre. E eu garanto que você vai colher os frutos e você não vai se arrepender de ter se consagrado, tá bom? Comecei a ler o tratado agora. Esses exercícios que falam, começa junto ou depois que eu me decidi? Você vai ler o tratado primeiro, depois você vai escolher a data para se consagrar, e depois você vai começar os exercícios espirituais, tá bom? Os exercícios espirituais são de 30 ou de 33 dias. Muitas pessoas fazem essa confusão. No tratado, São Luís nos fala, que eu não estou falando por mim, eu estou falando porque está escrito no tratado. Ele nos ensina a fazer os 12 dias preliminares, né? Do desapego do mundo. Tratado, depois ele fala de três semanas de seis dias cada, né? Às vezes a confusão está aí. Você fala, ah, é um mês. Um mês, né? Você conta a semana de sete dias, geralmente. Mas São Luís fala no tratado seis dias. Ou seja, 12 dias mais seis, seis, seis. Dezoito, então 12 mais 18, igual a 30 dias, e não 33 dias, tá bom? Quando faz a consagração e não renova no ano seguinte, pode renovar dois anos depois? Pode renovar. Você só não deve deixar de renovar, né? Faça preparação, faça um bom exame de consciência, se confesse, se prepare e renove. Olha, essa daqui é boa. Como saber se realmente está preparada? Digo, desejo espiritual, sabe? Olha, faça o que precisa ser feito. Leia o tratado, né? Assista vídeos sobre a consagração, né? Tem o curso também que eu lancei, Sete Passos para Se Consagrar. Vou deixar o link aqui, né? Nesse curso tem tudo o que você precisa, né? O passo a passo, explicando capítulo por capítulo, todos os detalhes, tirando todas as dúvidas. Então, faça o que precisa ser feito, né? E se consagre. Não espere ter um desejo espiritual, né? No caminho, Nossa Senhora vai nos moldando, né? Então, não espere isso. Se decida e se consagre. Tem apenas 14 anos, posso me consagrar? Claro que pode. Quantas crianças, adolescentes se tornaram santos, né? Não tem idade para isso, né? O chamado à santidade é universal. E a consagração é uma escola de santidade, né? Você vai entrar aí para uma escola onde você vai ser formada, você vai aprender a essência, né? Tudo que você precisa para ser santa, para ser santo. Então, não espere, se consagre. Se uma pessoa ainda não crismou, pode se consagrar? Olha, se a pessoa já tem idade para ser crismada, ela deve, então, fazer a preparação, receber este sacramento e depois a consagração, tá bom? Então, caso eu fale um dia na preparação, eu ainda posso me consagrar? Eu continuo? Olha, muitas pessoas fazem essa pergunta, né? E o que eu falo? Gente, você vai ter a sua vida inteira para renovar, para fazer os exercícios de novo, todos os anos, né? Mas, cuidado para não negligenciar, é lógico. Mas, se você esqueceu, se você não teve condição de fazer um dia das orações, faça no dia seguinte, né? Ou faça um dia a mais no final, mas não deixe de se consagrar, porque se você esperar ter as condições perfeitas, você talvez nunca vá se consagrar, né? Porque a nossa luta é diária. Então, Deus conhece o seu coração, continue os exercícios e se consagre. Como faço para amar Maria, como ela merece? Acho que sou falha nessa parte. Eu também acho que sou falha nessa parte. Por quê? Nós jamais conseguiremos amar Nossa Senhora como ela merece ser amada. Então, tudo que nós fizermos nesta vida para honrá-la, para amá-la, vai ser pouco, vai ser muito pouco. Então, faça o seu melhor, né? Com seu coração, faça tudo que você puder, né? E, certamente, Nossa Senhora vai se sentir amada por você, porque ela conhece o seu coração e ela sabe do seu esforço, tá bom? Para as meninas consagradas, é necessário usar saia e véu? Olha, vou dizer aqui da minha vida. Quando eu me consagrei, eu não usava saia nem véu. Nem tinha conhecimento de como era isso. Mas, com o tempo, Nossa Senhora foi me moldando, foi me mostrando, né? E isso foi tocando o meu coração. E foi um processo natural que aconteceu. Tem vários vídeos aqui falando sobre isso. Então, não fique preocupada com isso agora, né? Que isso não te impeça de se consagrar, né? Talvez você não tenha esse costume, você vê tantas meninas usando saias e véus e vestidos. E, para você, aquilo talvez não seja natural hoje. Não deixe de se consagrar por causa disso, tá bom? Dê o seu melhor. Reze. Peça. Fale, mãe, eu quero viver aquilo que o teu filho preparou para mim. Mas, eu não sei como, né? Eu tenho dúvidas, me ajuda. E, Nossa Senhora, vai te ajudar. Tenha certeza disso, tá bom? Olha, eu espero, do fundo do meu coração, que esse vídeo tenha te ajudado, né? De certa forma. Tenha te orientado naquilo que era a sua dúvida, né? Que, a partir desse vídeo, você se decida, né? A renovar ou se consagrar. Talvez você tenha anos que não renova, né? Talvez você está aí se preparando, tem tempo para se consagrar. E, eu te falo, vale a pena. Vale a pena. Sua vida nunca mais será a mesma. Tenha certeza disso. Nossa Senhora te espera, de braços abertos. Então, eu te convido agora a escrever aqui embaixo qual é a sua situação. Se você já é consagrado, se você já é consagrado, se você vai se consagrar, se você se decidiu agora, né? E, a compartilhar esse vídeo, né? Com seus grupos, com o máximo de pessoas que você conseguir, né? Porque nós precisamos assumir, né? Este tempo que nós estamos vivendo, né? Uma grande batalha. E Nossa Senhora está levantando o Seu Exército. O Exército, né? Que trará Jesus, né? Por fim, Nossa Senhora fala, o meu Imaculado Coração triunfará. E como que vai se dar este triunfo do Imaculado Coração de Maria? Através dos seus filhos, através de nós, né? Esse exército que luta, que batalha, que reza o Rosário, né? Que está de joelhos, que faz penitência, que faz jejum, que reza. Então, não espere, tá? Não espere. Nós não sabemos quanto tempo nós temos, né? Precisamos, então, ter pressa, né? Nossa Senhora, quando foi visitar Santa Isabel, ela teve pressa. E ela tem pressa que você se consagre, tá bom? Então, é isso. Que Nossa Senhora te acompanhe e guie sempre pelo bom caminho. Um beijão. Salve Maria Imaculada. E aí 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 E aí